Vou te passar uma dica aqui nesse vídeo pra tu ser um homem mais confiante, né? Se acostumar a falar com pessoas desconhecidas, se comunicar com mulher e chegar a elas em qualquer ambiente, que seja na rua, numa balada, numa escola, no trabalho, ser aquele homem mais cara de pau, confiante realmente. Tô aqui em Portugal hoje, na frente aqui da Torre de Belém, vou te dar essa dica. E antes de mais nada, já quero pedir pra tu ir aqui embaixo, meter o dedo nesse like aí, né? Aproveita que é de graça, quanto mais like tu der, mais confiante tu vai ser. E caso seja a tua primeira vez aqui, também já se inscreve no canal, ativa o sininho pra te ser notificado sempre que eu soltar um vídeo novo por aqui. Vou começar te dando um exemplo de uma situação que eu passei ontem. Eu nunca tinha gravado vídeo na rua como eu tô gravando esse aqui. E a gente tava num ponto turístico ali de Portugal, tava com o Diego e ele falou não, você tem que gravar o vídeo e tal. A gente montou a câmera, cheguei na frente da câmera. Eu falei, eu não consigo, eu não tô me sentindo bem, tô tímida, não vou conseguir falar com as pessoas olhando, né? A gente não fica confiante, a gente acha que as pessoas tão julgando, tão prestando atenção no que a gente tá fazendo. Daí pensei assim, se eu não fizer, eu nunca vou me acostumar, é tudo questão de costume. O primeiro vai sair mais ou menos, vou ficar um pouco tímida, um pouco travada na frente da câmera. E o próximo já vai indo, já é o quarto vídeo que eu tô gravando, já tem gente passando aqui, passou um pessoal aqui do lado. Então é tudo uma questão de costume, a gente vai se acostumando com isso. Porque se a gente sempre pensar assim, né, eu tenho medo, eu não consigo, eu sou tímida, eu não sou confiante e nunca tomar uma ação de fazer essa atitude, a gente vai sempre continuar com esse pensamento, com essa crença, né? Esse tipo de mentalidade que a gente realmente não vai conseguir. Então a partir do momento que a gente realmente para e faz, não, vamos ver se eu consigo. E tenta uma, duas, três vezes até realmente gerar um costume na sua vida, né? Se é algo completamente normal, tu nem vai perceber o que você tá fazendo, gera um padrão na tua vida, né? Então assim, não vai ser uma dificuldade, como para mim, estar aqui na frente da câmera agora, ontem foi uma dificuldade. Porém, eu enfrentei esse medo, essa minha timidez, a falta de confiança e agora eu já tô acostumada aqui, já tô no meu quarto vídeo gravando para vocês com um monte de gente me olhando nesse exato momento. Então é tudo questão de costume, a gente se acostumar com isso. E como tu pode ir adaptando isso na tua vida, na hora da conquista com uma mulher? Começa, sei lá, tu vai no supermercado, dá um bom dia para a mulher, pergunta as horas, para alguém na rua, pergunta uma informação, para tu ir gerando essa troca de informações com essas pessoas, sentindo mais a vontade de falar, de se comunicar com pessoas estranhas, né? Então tu vai normalizando esse tipo de atitude, esse padrão, né? E o momento de se sentir atraído por uma mulher na rua, querer chegar nela, seja o ambiente que for, tu já vai estar acostumado com esse tipo de coisa, tu vai estar completamente acostumado em conversar com as pessoas desconhecidas, né? Então tu não vai ter medo, tu não vai enfrentar uma dificuldade gigantesca de abordar uma mulher em um ambiente que seja. Realmente tem que ir tomando o primeiro passo de ir se comunicando de uma forma mais leve com pessoas diferentes no dia a dia, para tu ir se acostumando, né? E lembre-se, sempre vá com aquele negócio de que tu não precisa impressionar aquela pessoa. Porque quando tu vai perguntar, por exemplo, alguma informação com uma senhora mais velha, com uma velhinha na rua, seja o ambiente que for, tu não fica nervoso, não é? Por quê? Porque tu não quer impressionar essa mulher. Agora, a partir do momento que tu vai pedir alguma informação para uma mulher bonita, tu se sentiu atraído, tu vai ficar nervoso, tu vai ficar tímido, tu não vai se sentir confiante. Por quê? Tu tá indo com a intenção de impressionar essa mulher. Então vai mais de boa, mais lightzinho, sem essa cobrança consigo mesmo de querer impressionar essa mulher, que daí sim vai se tornar uma atitude completamente normal, e tu vai ser um homem mais confiante, sem medo de chegar nas mulheres. Agora, já que a gente tá falando de confiança aqui nesse vídeo, eu sei que tem muitos homens aí, que eu recebo muitas dúvidas, né? E perguntas que eles não se sentem confiantes na hora H. Amanda, o que eu faço para ter confiança na cama? O que eu faço para realmente mandar bem na cama, para a mulher querer sair comigo mais vezes? Faz o seguinte, eu vou te liberar uma aula, onde eu te mostro um passo a passo de como fazer um sexo oral numa mulher, até ela já atingir um orgasmo múltiplo. Vou deixar essa aula disponível para ti no primeiro link da descrição do vídeo, e também no link ali dos comentários. Então corre lá, destrava o teu acesso a essa aula, assiste até o final, que com certeza tu vai ser um homem muito mais confiante na hora H, na cama, porque tu vai saber o que tu tá fazendo. Tchau! 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 Tchau!